Boa tarde, estamos começando mais um Palavra Aberta e olha só, ao longo de quase duas décadas a Associação Reabilitar acumula experiências e projetos que são reconhecidos como modelos de gestão e a prevenção foi a primeira área de atuação da entidade que desde 2008 administra o maior centro de reabilitação de pessoas com deficiência do Piauí, o CI, que já soma 1,8 milhão de atendimentos realizados. Por isso, nós vamos receber aqui no programa de hoje o neurocirurgião Benjamin Pessoa Vale, que além de fazer um balanço das ações do Reabilitar, também vai nos ajudar a entender melhor sobre empreendedorismo social, termo que tem tudo a ver com essa época de fim de ano, período em que aflora em muitas pessoas o desejo de ajudar o próximo. Seja bem-vindo, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta e eu já fico lisojadíssimo com sua participação aqui, viu? Queria deixar logo bem claro de antemão, assim, para todo mundo saber. Boa tarde, Tiago. Boa tarde ao Piauí. Agradeço pela sua grandeza d'alma e a largueza do coração. E a satisfação é toda nossa, né? Eu acho que quando nós tentamos devolver a sociedade um pouco do muito que nos foi emprestado, é algo que salta aos olhos e engrandece o coração, enobrece o ser humano. Que esse sentimento humanitário, cada dia fica mais difícil. Acho que nós vivemos um momento que a humanidade se desumanizou-se e precisa voltar a humanizar-se novamente. Você está vendo? O Palavra Aberta é sempre especial. Nós trazemos aqui para esse espaço pessoas de representatividade que tem alguma coisa importante para nos informar. Mas hoje, saiba que vai ser mais especial ainda. Você que acompanha o Palavra Aberta sabe que eu sempre trago o perfil do nosso entrevistado. Benjamin Pessoa Vale é médico neurocirurgião, tem MBA em gestão empresarial pela FGV, é empreendedor social, presidente da Associação Reabilitar, coordenador do projeto Pense Bem em Teresina aqui no Piauí e é diretor de ações sociais da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Também é autor, são dois livros publicados, Alma Sertaneja e Retrato Incluso. Que título interessante, instigante. O Alma Sertaneja tem muito a ver com a minha origem. Tem várias crônicas, são livros de crônicas em que eu descrevo parte da minha trajetória, parte da minha linha de pensamento e tem uma crônica lá que é do outro lado do muro, que eu encerro ela dizendo que o grande médio dos que venceram o apartheid social não é vencê-lo, é não esquecer dos que ficaram e ajudá-los a construir a travessia. Então, esse é o papel do empreendedor social. O empreendedor social é aquele que faz o exercício da cidadania. Você não visa na sua vida lucro, economicamente o seu lucro, isso é uma satisfação das pessoas. As suas ações é para o bem-estar da coletividade. É o setor da inovação, é o setor do crescimento humano, é o setor de transformação pelo conhecimento. Nós fazemos isso hoje pela Associação Reabilitar, fazemos isso no movimento que nós temos com 600 líderes no Piauí, que é a Rede Pense Piauí. Então, a Rede Pense Piauí tem 600 lideranças em diversos setores, onde nós temos um bem comum, é a solução dos problemas coletivos. Então, o pensamento individual é muito menor do que o pensamento coletivo. Isso leva a uma mudança de cultura, que você tem que ter a integração dos setores, todos os setores da sociedade integrados para a construção de um bem comum. Você junta as empresas, os seus empregados, setor público, pelos seus membros constituídos, pela academia, pelas universidades, pelas escolas técnicas, pelas escolas, e a sociedade, pelas suas ONGs, pelas organizações sociais. E isso se caracteriza, essa construção. E todo projeto onde você envolve a sociedade civil, você consegue alavancá-lo com muito mais facilidade. Pois vamos começar a falar sobre todos esses projetos. Como é que surge, então, a Associação Reabilitar, lá em 2006, não é mesmo? A Associação Reabilitar é um pensamento coletivo. Um pensamento de um grupo de pessoas, observando uma lacuna na sociedade, que era as pessoas com deficiência, e que nós observamos isso, um número grande de pessoas, representava 17% das pessoas no Estado do Piauí. E transformar isso numa política de estrado, exigia essa integração coletiva do poder público. A primeira dama do Estado, à época, era a dona Rejane Dias, e que trabalhou muito positivamente para isso. O governador Welto trabalhou para isso. Mas os setores da sociedade, as instituições constituídas, nos ajudaram muito a criar a Associação Reabilitar, com essa linha de pensamento, de fazer um modelo de gestão, sem finalidade lucrativa, na saúde, a transformar essas pessoas e dar a elas, pelo menos, o direito de ir e vir. E isso foi evoluindo, característicamente, crescendo, e nós, hoje, fazemos com que essas pessoas sejam inseridas na sociedade e se sintam cidadãos, e sejam vistos como. E a Associação Reabilitar é a que dá também, acaba se dando suporte ao CI, não é isso? Porque está ali junto, não é? A Associação Reabilitar, na verdade, ela administra o CI. É a gestora do CI. Então, nós trabalhamos na elaboração do projeto conjunto com a CI. Então, nós somos contratados, temos um contrato de gestão com a Secretaria de Saúde, não é com a CI, é com a Secretaria de Saúde, onde o braço do poder público, que é o braço contratante, e nós somos o braço contratado, a Associação Reabilitar. Então, nesse contrato de gestão, todos os funcionários do Centro Integrado de Reabilitação são da Associação Reabilitar. O CI não tem funcionário público. Então, mas é curteado, parte pelo Estado, parte pela iniciativa privada, parte pelo governo federal. Nós temos projetos junto da Receita Federal, fizemos dois bazares, três, se não me engano, dividido com outras instituições, em que o lucro dessas mercadorias que são cedidas para as associações, são empregados para os projetos associados. E isso é que é de tamanho interessante. O CI hoje atende três deficiências. A deficiência física, a deficiência intelectual e a deficiência auditiva. E além de ter o processo da oficina ortopédica, onde nós fabricamos braço para quem não tem, perna para quem não tem, fornecimento de órteses e próteses, todos pelo Sistema Único de Saúde. Obviamente, com alguma dificuldade. A tabela do SUS há muito tempo não é reajustada. E tudo que você tem custos nesse país, e do outro lado não tem reajuste, você tem dificuldade de executar o mesmo processo. Tudo é um processo. Alguém faz, alguém fez e alguém paga a conta. Então, isso, nós fazemos essa interligação com a sociedade, o que é bem positivo. Tem o centro diagnóstico, onde nós temos vários exames, inclusive uma ressonância magnética de última geração, e todos disponíveis para o Sistema Único de Saúde. O atendimento do sistema, do centro integrado de reabilitação, é eminentemente público pelo Sistema Único de Saúde. E com a pandemia, vocês lá também, acabaram trazendo um espaço de tratamento pós-covid também, não é isso? Quando o olhar do empreendedor social é diferente. Nós, enquanto médicos, observamos qual seria o desfecho dos pacientes da pandemia. Então, nós observamos que muitos pacientes saíram sequelados, com insuficiência cardíaca, com insuficiência respiratória, com polineuropatia, que é o paciente com dificuldade de andar, com miopatia, com atrofia muscular. E sugerimos, junto com o governo do Estado, com a Secretaria de Saúde e com a sociedade civil, abrir um espaço para o centro, no centro de reabilitação, para a reabilitação dessas pessoas. E assim fizemos, montando uma equipe no tempo recorde, montamos um centro pós-covid aqui, montamos um centro pós-covid em Panaíba, para atendimento de 200 pessoas por mês. Isso, corteado pelo governo do Estado, e em parceria também, numa pequena parcela com o governo federal. Mas com a participação ativa da sociedade civil. Quem não lembra da campanha, Vamos Vencer Juntos, da rede Pense Piauí, onde o centro integrado de reabilitação, era o centro de captação, onde nós temos máscaras para os hospitais, aventais para os hospitais, álcool gel para os hospitais. Foi uma campanha que envolveu toda a sociedade, constituída, os produtores, os empresários do Estado, todos participaram ativamente desse grande projeto. Nessa campanha foram doadas aos deputados do Estado, 350 mil EPIs. Isso é um volume extraordinário. É um volume que é significativo, porém pequeno. A sociedade civil tem chance de participar ainda mais. Nós lançamos agora, o nosso primeiro projeto na Associação Reabilitar, foi um projeto de prevenção. Nós, como neurosurgeons, que trabalhamos com a doença cerebrovascular, observamos que muitos pacientes com acidente vascular cerebral, saíam sequelados. Como nós não tínhamos condições de alavancar o tratamento na fase aguda, nós começamos a trabalhar a prevenção, identificar os fatores de risco e passar à população, criar a consciência da prevenção da saúde. Você faz o gerenciamento da sua saúde, os profissionais da saúde só orientam, que foi o projeto Pense Bem AVC, que é um projeto da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, no braço social. E hoje, isso é de extrema importância. Parte do projeto Pense Bem AVC, foi constituído uma linha de cuidados ao acidente vascular cerebral, pela Secretaria de Saúde, abraçada pelo Piauí, pelo governo do Estado, pelo Estado do Piauí. E essa linha, hoje, você tem disponível alguns polos do Estado para o atendimento agudo do acidente vascular cerebral. Mas você precisa formar pessoas. Nós formamos pessoas, não vou dizer formamos, mas levamos conhecimento a 1.700 pessoas para o atendimento do AVC e do infarto agudo do miocado em todas as macro-regiões do Piauí. Parnaíba, Piripiri, Floriano, São Raimundo, Picos, Bom Jesus, Teresina. Então, o Estado está integrado. Isso é um projeto da Secretaria de Saúde com a participação da Sociedade Civil. Então, isso é um projeto que tem que continuar. É uma preservação de vida com qualidade. Quando a gente está falando dessa questão preventiva do Pense Bem AVC, a gente está falando de quê? São palestras? Como é que funciona na prática? Nesse período do Pense Bem AVC, o Pense Bem AVC funciona principalmente com esclarecimentos. Palestras nas escolas, nas empresas, que nos abraçaram divinamente bem. a construção civil, as empresas de texto, o Grupo Claudino, nos abraçou divinamente bem. Além disso, nas comunidades. Nós fizemos uma parceria com o Programa de Saúde da Família e nós vamos às unidades de saúde ministrar palestras. Isso são inúmeros profissionais fazendo isso hoje. Iniciamos com poucos profissionais. Hoje tem um contexto imenso, as pessoas vão se envolvendo com isso. Obviamente, centrado, grande parte, na associação reabilitar. Mas o nosso foco principal, hoje, são as escolas. Que nós formaremos uma consciência social na população. Que eu sempre digo, faremos brotar na alma o último ramo, que é a consciência. Muito bom. A questão da educação é fundamental. Eu quero saber mais sobre essas questões preventivas daqui a pouco, porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Não muda de canal, fica aí, porque o Palavra Aberta volta já. Dezembro é o mês internacional de luta contra a AIDS. Está na dúvida? O mais perigoso é não saber. O teste rápido pode ser feito nas unidades de saúde mais próximas da sua residência. O tratamento é feito com medicamentos antirretrovirais que são fornecidos gratuitamente pelo SUS. Combatem o vírus e fortalecem o sistema imune. A TV Assembleia apoia o Dezembro Vermelho. Previna-se! Uma TV feita pra gente. TV Assembleia é o que liga. Nós já estamos de volta com o programa Palavra Aberta e claro que a gente vai continuar falando sobre empreendedorismo social com o Neurocirurgião e presidente da Associação Reabilitar Benjamin Pessoa Vale. A gente ficou falando, deixou no ar o nosso primeiro para o segundo bloco sobre essas questões preventivas. Do quão é importante se falar de prevenção? Qual seria a melhor e mais eficaz prevenção quando a gente fala de AVC, quando a gente fala de infarto, levando em consideração que a maioria dessas sequelas também são tratadas lá no CI, não é mesmo? Quando você fala em prevenção, a prevenção é o melhor de todos os remédios. Por mais que você tenha um tratamento de ponta? Se você consegue prevenir a doença, é a melhor coisa que você faz. Qual é a nossa dificuldade em prevenção? É o gerenciamento da saúde pessoal. Porque tudo que você vai fazer na vida que exige sacrifício pessoal, é difícil. Quais são os fatores de risco do acidente vascular cerebral e consequentemente do infarto? É o colesterol alto, é o sobrepeso, é a dislipidemia, que é o colesterol alto, na verdade, é a pressão alta. A principal causa de AVC hemorrágico, que é por sangramento cerebral, é pressão arterial não controlada. E o cidadão tem dificuldade de fazer esse controle. Porque controlar a pressão e controlar a doença crônica tipo diabético, não é só você tomar o remédio. Tomar o remédio é uma variável. Você tem que ter uma boa alimentação, tem que ter uma boa noite de sono, tem que se preocupar pouco, tem que manter o peso e tem que comer pouco. Eu sempre digo que depois dos 40 anos, você tem que fazer algumas coisas importantes. Comer a metade, andar o dobro e sorrir o triplo. Não é fácil não. Não é, porque existe sacrifício pessoal. E aí é onde entra a questão de você ter o fator educacional, o fator do conhecimento. E você começa a ser o papel do empreendedor social, é quando você começa a ser agente de mudança na sociedade. Então, você preparar o cidadão para exercer a cidadania e ser agente de mudança, aí você começa a ter uma consciência social que vai se aglomerando e juntando pessoas que querem fazer. e é esse sentimento que transforma. Eu falava com a Aline há pouco tempo sobre o Herbistinto Sousa, que a ideia permanece, que é o Betinho. Essa época todos nós lembramos deles que é o Natal sem fome, quem tem fome tem pressa. Então, isso é que é o fundamental, é a ideia. A ideia permaneceu. Então, aí você tem que juntar pessoas, é transformar pelo conhecimento. Mas isso tem que ser o ano inteiro, né? Não dá pra ficar restrito só no fim do ano. Tem que ser a vida inteira. E o conhecimento é algo fenomenal, é quem transforma. Muitas coisas podem lhe fazer crescer, mas quem transforma o ser humano é o conhecimento. E o conhecimento tem uma característica natural, ele se multiplica pela divisão. Quanto mais você divide, mais ele se multiplica. Doutor Benjamin, tem mais um desafio aí pela frente, porque eu estou sabendo que vocês estão equipando a nova maternidade, já tem 30% desse equipamento, já está por lá, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre esse novo desafio que se apresenta aí ao senhor. A nova maternidade acho que é a obra mais esperada no Piauí nos últimos anos. Ela vem sendo construída aí há quatro anos, tem 95% da construção física pronta e a associação reabilitar em contrato com a Secretaria de Saúde, estamos participando de uma gestão compartilhada. Estamos na fase de aquisição de equipamento, de licitações, obviamente uma maternidade com aquela estrutura física tem que ser montada com o melhor que se pode. Não só em equipamentos, mas com as pessoas. as paredes sustentam e enfeitam. Quem faz a diferença em qualquer coisa são pessoas capacitadas. Então ali nós temos que trabalhar a capacitação das pessoas, escolher bem os equipamentos com que vamos trabalhar, mas principalmente fazer da maternidade uma rede de suporte materno infantil para o Estado que tem como cabeça de rede a educação básica no município e isso vem para a macro região até chegar na maternidade que é a terciária. Se nós ficarmos resolvendo somente o problema terciário com o problema formado, nós teremos sempre problemas a resolver. Se nós fizermos uma rede de atenção materno infantil, certamente nós diminuiremos os problemas que chegarão a maternidade na atenção terciária. Você começa na atenção básica, vem para a secundária e vem para a terciária. Então isso é uma transformação e eu acho que a maternidade é um grande desafio, mas os desafios foram feitos para serem cumpridos e isso é o que nós entendemos e quando nós temos o compromisso, temos o conhecimento e temos a integração com os setores da sociedade facilita você fazer a gestão. A gestão é de extrema importância, tanto no ponto de vista de pessoas como no ponto de vista de gerenciamento da cadeia materno infantil inteira, com a participação de todos os seus agentes, desde a base até o terciário. Então representa mesmo para todos os piauienses o marco dessa nova maternidade. É um marco significativo, é uma obra imponente, deve ser que fica na Avenida Kennedy estruturalmente, mas funcionalmente nós queremos fazer a maternidade com três princípios clássicos que regem a boa gestão, a ética, a consciência científica e o humanismo. deve seguir com o mesmo nome da maternidade Dona Evangelina Rosa ou pensa-se em outro nome? De princípio mantém-se a maternidade Dona Evangelina Rosa, talvez nova maternidade Dona Evangelina Rosa ou N seja só em Bremlato, eu acho que assim, no ponto de vista de sequência do Estado deveria ser a maternidade Dona Evangelina Rosa mesmo, que já é um marco grande parte da população do Piauí nasceu na maternidade Dona Evangelina Rosa é representativo exatamente eu tenho um filho meu filho mais jovem nasceu na Dona Evangelina Rosa que legal então para o senhor também tem todo um aspecto também emocional tem tem um aspecto emocional tem o aspecto afetivo tem sempre que se fala em maternidade no Piauí nós vamos lembrar da Dona Evangelina Rosa então eu acho na minha opinião que não tem por que mudar tem que continuar maternidade Dona Evangelina Rosa essa é a minha opinião mas eu estou num contexto social então tudo é possível né a gente está chegando próximo ao fim do nosso programa e eu queria que o senhor falasse deixasse essa mensagem que a gente vem trabalhando aqui que a gente vem discutindo ao longo do programa sobre a importância desse empreendedorismo social assim tanto do lado de quem está das instituições mas também da sociedade civil que todos possam se unir que todos possam se irmanar principalmente para o bem comum a sociedade civil tem um papel de grande relevância em qualquer sociedade que se constrói eu acho que o terceiro setor que é o setor social a economia é constituído de três setores o setor primário o setor secundário e o terceiro setor o terceiro setor que é o setor social eu acho que é a única coisa que se interpõe entre nós que nos achamos normais e a catástrofe social esse é o setor social de extrema importância e ele cresce com a consciência da sociedade civil e eu acho que o estado do Piauí com o trabalho das instituições entre elas a associação reabilitar a rede Pense Piauí com todas as suas lideranças junto do empresariado vem constituindo algo importantíssimo nesse estado que eu acho que daqui a cinco seis anos ou mais nós teremos uma transformação significativa nesse estado em termos educacionais em termos de saúde em termos de equilíbrio social nós teremos uma sociedade mais justa prazerosa e saudável fala-se muito que o brasileiro é solidário principalmente o Piauiense tem muito desse aspecto eu acho isso importantíssimo a solidariedade é algo que nos está arraigado na alma nós temos outro projeto que eu acho que é um projeto solidário que poucos Piauiense conhecem que também é da associação reabilitar com a PPM com os municípios e com a Secretaria de Saúde que é o transporte seletivo entre rios o transporte seletivo entre rios tem seis anos nós já transportamos 600 mil pessoas para a capital Teresina são pessoas que tem consulta em Teresina a pessoa está lá em Beneditino necessita fazer diálise em Teresina tem micro ônibus se deslocando trazendo essas pessoas administrado pela associação reabilitar que poucas pessoas conhecem então a pessoa vem fazer diálise vem fazer radioterapia vem fazer quimioterapia vem fazer exames de alta complexidade pelo sistema único de saúde e a noite está na sua casa no seio da sua família descansando evita ficar aglomerando a capital tendo despesa e uma coisa que nós fizemos nesse projeto é que todos os motoristas dos micro ônibus são das cidades onde o projeto está convenhado com a prefeitura mas são funcionários da associação reabilitar não são das prefeituras mas tem toda essa parceria essa rede esse leque de parcerias a associação a PPM a sociedade civil e a secretaria de saúde a CESAP pelo governo do estado obviamente doutor Benjamin queria ter aqui a tarde inteira para a gente poder discutir falar sobre esses projetos que são maravilhosos quero parabenizar a sua pessoa mas em nome de todos que fazem a associação reabilitar e esse trabalho da mais alta qualidade parabéns demais viu muito obrigado por ter participado aqui do Palavra Aberta nós aqui agradecemos e sempre que for algo em comum para a sociedade e que traga algum benefício para os piauiense natos e de coração nós estamos à disposição muito obrigado e obrigado você que sempre acompanha o nosso programa pode assistir esta e outras edições acessando apenas as nossas redes sociais e você sabe que de segunda a quinta-feira a gente tem um encontro marcado aqui na tela da TV Assembleia canal 17.1 claro que eu conto com a sua audiência no próximo programa tchau, tchau muito